Eu pensei que essa vida Dava futuro Na mesa do hospital Cheio de furo Cadê as dona? Cadê as carreta? Cadê as novinha? Agora não tem ninguém Me encontro sozinho No leito do hospital Peneirado Por aqueles que diziam aliados Mas nessa vida não se tem amigo Só inimigo Respiração Indo embora Vejo que vou morrer Só agora percebo Que corri atrás do vento De coisas que vão perecer Lembro do meu filho Que não vou ver mais E o sofrimento da minha coroa Meu rapaz Do que adiantou a fama E os malote Se agora estou aqui Entre a vida e a morte Do que adiantou as periguete E ter muita grana Se agora estou na lama Do que adiantou a fama E os malote Se agora estou aqui Entre a vida e a morte Do que adiantou as periguete E ter muita grana Se agora estou na lama Bons conselhos dos meus pais Nunca faltaram Mas quem disse que eu queria ouvir Queria zoar e beber campare Me achava o cara O intocável Mas aqui nessa marca Agora vejo Que final trágico Eu tô ligado Que é a lei Da semeadura Por isso estou Ao impasso Da sepultura Do que adiantou a fama E os malote Se agora estou aqui Entre a vida e a morte Do que adiantou as periguete E ter muita grana Se agora estou na lama Estou morrendo Estou morrendo, Deus O que fiz com a minha vida? Corpo esfriando A alma desfalecendo A cada segundo que passa A vista escurecendo Cercado de médicos Tentando me reanimar Tento lutar Mas vejo minha hora chegar Vivi como o diabo gosta Troquei tiro com a tática E com a rota A vida do crime me prometeu Muita fama Mas nunca me mostrou Eu todo furado Em cima da cama Não me mostrou Eu rajado de tiro Mais um que foi Enganado pelo inimigo Muita maldade Plantei agora Tô colhendo A cada segundo Minha alma Na sepultura Vai descendo Como eu queria ver Meu filho novamente Ele só vai me visitar No dia dois de novembro As lembranças batem forte Mas agora não adianta O diabo me chama Tinha ouvido dizer Que o crime não compensa Mas não acreditei Agora vejo a sentença Trobei com a morte Instituto médico legal Aqui se foi mais uma vida Aqui é meu final Tchau 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 Tchau